Olá, bom, a gente vai trazer informações sobre o fechamento do mercado do Brugoso nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016. Bom, conforme a gente já vinha observando nos últimos dias dessa semana, um mercado bastante parado, ainda mais nesta sexta-feira, onde tipicamente o negócio acontece em um fluxo um pouco mais lento, e o mercado tendendo a uma estabilidade. Tanto é que das 32 praças pesquisadas pelo Código de Consultoria, a gente registrou alterações somente em três, sendo delas duas em São Paulo, Barreto e Saracatuba, onde houve uma queda de 50 centavos na referência, com o boi cotado em R$ 149,00 por arroba à vista, e também alterações ocorreram no Triângulo Mineiro, onde houve também uma redução na referência, onde o boi está cotado em R$ 144,00 por arroba à vista. No mercado de carne bovina, no atacado não houve alteração nesta sexta-feira, então o boi casado retrata o preço ponderado da carcaça no atacado, para animais castrados está cotado em R$ 9,49 o quilo. Bom pessoal, por hoje é isso, o nome é Gustavo Aguiar, suzor, tecnista e consultora de Código de Consultoria.